Amados irmãos, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com vocês Agradeço ao pastor Carlos Matias pela confiança de estar à frente deste congresso A mesa diretora, obrigado ao pastor Luiz, pastor desta igreja Por um cedelo cúrpito para dirigir este cúrpito, Deus o abençoe E pela liberação desta equipe abençoada de eventos Na pessoa do irmão Faustino, do irmão Cláudio e dos demais companheiros Deus abençoe poderosamente, dou graças a Deus pelo conselho de doutrina Uma equipe de homens sábios, inteligentes, temerosos a Deus Que realizou este importante trabalho no curso de aperfeiçoamento, de preparação dos novos obreiros Somos gratos a Deus pelo privilégio, sou grato a Deus por tudo que nos proporcionou nesta noite Por todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o trabalho do congresso de missões Deus abençoe em nome de Jesus Pastor Carlos Matias